Miquel, esta gratidão das pessoas é algo muito especial e na verdade são momentos que são possíveis porque os bolseiros também estão disponíveis e também têm esta vontade de ajudar. Sim, eu acho que a minha mãe fala sobre isso muitas vezes e é verdade, a Sara tinha muito, muito difícil, era muito dela, de querer ajudar o próximo e eu acho que todos nós às vezes na nossa vida, no dia a dia, na correria, às vezes estamos quase em piloto automático e não ligamos o que é que está a acontecer à volta, mas eu acho que às vezes é bom parar um pouco porque realmente há, infelizmente há muita gente que passa mal e principalmente hoje em dia, cada vez mais, e aquilo que se tenta fazer com a associação através dos bolseiros é realmente... Levar essa ajuda a quem precisa. Levar essa ajuda e continuar a fazer aquilo que a Sara fazia em vida e eu acho que... E eu fico feliz porque há pouco até estava a falar contigo, havia um deles que falava e até me emocionou da forma como ele estava a falar. É verdade. E é sinal realmente do que os valores da Sara... Que os valores estão a ser passados, não é? Eles estão muito presentes e contra mim fala, às vezes, acho que às vezes é aquilo que eu dizia, às vezes estamos na correria, mas acho que às vezes é bom parar um pouco e tente fazer isso cada vez mais realmente para perceber o que é que está a acontecer à tua volta. Sem dúvida e, enfim, à medida que os anos vão passando e que eu vou conhecendo melhor a Sara através dos vossos testemunhos, mais percebo que é isto que faz sentido, é isto que sem dúvida deixaria feliz. E aí